Grande vencedor do Festival de Brasília de 2017, Arábia estreou no Cine Bancários no dia 5 de abril. Confira! O filme Arábia de Alfonso Uchoa e João Dumans, que já circulou por mais de 40 festivais internacionais e foi premiado em 10 deles, teve sua estreia aqui no Cine Bancários. O filme narra a trajetória de Cristiano, um operário de uma velha fábrica de alumínio. Que sofre um acidente no trabalho e desperta a curiosidade de André, um jovem morador do bairro vizinho. André é quem ajuda a tia enfermeira Márcia a prestar os primeiros socorros a Cristiano. E atendendo a um pedido da tia, ele vai à casa do trabalhador para pegar roupas e documentos. Lá, encontra um misterioso caderno e não resiste à curiosidade de lê-lo. É um filme sobre um trabalhador brasileiro, sobre um trabalhador de trecho. E o Arábia conta 10 anos da vida desse trabalhador de trecho, narrados a partir de um diário desse trabalhador. Eu não estava satisfeito na fábrica. Desde que o Cascão foi demitido, eu estava perdendo o gosto de ir trabalhar. Mas aquilo foi diferente. Eles queriam que tivesse alguma coisa a ver comigo, com a minha vida, com a questão de eu ter trabalhado em muitos lugares e eu ter tão pouca idade. Então, eles pediram para me escrever sobre as minhas memórias, sobre as minhas vivências, sobre histórias. O longa é um retrato político da vida de pessoas marginalizadas, com suas frustrações, sofrimentos e felicidades. Revela uma realidade obscura do desenvolvimento social e econômico no Brasil dos últimos 10 anos. Então, é um filme que diz muito sobre a realidade brasileira e especialmente sobre a realidade econômica e política brasileira desse momento, mas de uma forma muito pessoal, de uma perspectiva muito íntima a partir da vida desse operário. Se for ver bem, tudo que o homem junta na vida cabe em quatro caixinhas de papelão. Não dá dois mil contos no topa tudo. Eu achei que esses caras nunca iam mandar você embora. Porque no fim de tudo, o que sobra mesmo é a lembrança do que a gente passou. Galo cantou madrugada na campinha eu acho muito para a história dos damit. Carasso do que a gente passou.